Tá aí, esse violão aí, ó. Tem hora que o som sai baixo, tem hora que não sai, então... Desmontei o equalizador. Vou fazer uma análise dos conectores. Agora vou remontá-lo. E fazer a ligação correta. Pra ver se vai sair som, ok? É desse jeito, hein? Música, eletrônica e informática.